O que modifica o beat é o Mano Loche O Magnife, o Magnife Fácil de o Mano Loche, é só pra lá Esse é o Mano Loche, caralho, só lá na praba Caralho, só lá na praba Eita, a metade dos bairros, só modelão Fácil, 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 fácil Fácil, 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 fácil Ela pediu para mim botar e o lebe boto Ela pediu para mim, seu cair e o lebe boto Ela pediu pra mim dar tapa no topo, tapa no topo Aê, cê pediu, cê vai tomar, hein É só botar, 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 botar Minha atenção era ficar em casa Mas tem uma novinha me chamando Essa menina quer ser minha namorada Eu sou pivete, mas eu tô moscado Ai, 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 ela senta que eu sou demais Ai, 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 ela senta que eu sou demais Caralho, só lança a água Ai, 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 ela senta que eu sou demais Ai, 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 ela senta que eu sou demais Eu sou pivete, mas eu tô moscado Eu sou pivete, mas eu tô moscado Ai, 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 eu senta que eu sou demais Eu sou pivete, mas eu tô moscado Buçacado na bocete Buçacado na bocete Ela tá fumando um chão, com a seda rosa Pra ver se ela esquece aquele meu chá de piro Ela tá fumando um chão, com a seda rosa Pra ver se ela esquece aquele meu chá de piro Pra ver se ela esquece aquele meu chá de piro